E você nunca vai me ver sofrer E não consegue me fazer chorar Não vai ir Isso eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Eu queria tudo terminar Na primeira noite nem liguei Me deu até vontade de dançar Demais Conheci pessoas sem você Mas só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me mostrar Fim da noite que eu não quis você Eu tinha toda a tempo pra brilhar Foi que meu coração foi desmildar Ah, sorriu, eu descobri que nada sente em mim Eu digo não, mas eu te amo sim Teu cheiro, cheiro, cheiro e me cuidar Ah, duvida a noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Comentamento do chão Comentamento do chão Tudo pra me arrepender Te deixar No fim da noite No fim da noite Não sei o que fazer Só de momentos Sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto De nós dois Comentamento do bota E o sentimento me faz E o sentimento me faz Death Clarice Montem